Os hormônios da tireoide são muito mais do que apenas hormônios da tireoide. Afinal, quem nunca ouviu alguém falando que tem problema na tireoide e também depois de ter sido diagnosticado com isso, notou que seu corpo não está como antes. Isso ocorre porque os hormônios da tireoide não só têm função na própria tireoide, mas no corpo como um todo, impactando diretamente na nossa saúde. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, pessoal? Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorando em naturopatia. É um prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje nós vamos falar, conversar com vocês sobre a minha dissertação de mestrado, que foi referente aos hormônios da tireoide, mais ligado ao T3. Inicialmente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já clica no botão do inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui no canal. São dois vídeos por semana, então temos conteúdos aí para você se divertir e aprender mais sobre a saúde. Para começar esse vídeo, eu quero trazer a causa desse vídeo, que está aqui. Essa é a minha dissertação de mestrado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, se se interessar em ler, está publicado na revista Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nesse artigo, nesse estudo de mestrado, eu e os outros pesquisadores abordamos os efeitos do T3 sobre a dilatação dos vasos e também o efeito na atividade redox, que eu já vou explicar tudo isso. Mas inicialmente, por que nós optamos fazer o estudo sobre os hormônios da tireoide e o sistema cardiovascular? Tem-se notado já há algum tempo o aumento no diagnóstico de doenças cardiovasculares. Isso significa que as pessoas estão com uma frequência maior sendo diagnosticadas, sendo acometidas por doenças cardiovasculares. Cardiovascular significa que está afetando tanto o coração quanto os vasos sanguíneos. E com esse aumento, tem a necessidade de fazermos estudos para entender e buscar novas formas de tratamento para esses pacientes que são acometidos. E uma das linhas de pesquisa que já estava sendo feita era sobre os hormônios da tireoide terem esse efeito vasodilatador e esse efeito cardioprotetor, protegendo o sistema cardiovascular. Então, o que eu vou falar aqui para vocês nesse estudo? Vamos conversar sobre o que foi feito nesse estudo, claro, não passo a passo. Se você tiver um interesse maior em saber, clica no link da descrição, mas de uma forma resumida. E também os resultados, porque os resultados aqui são a parte importante. Nós avaliamos o T3 com esse efeito vasodilatador, buscando entender essa ação vasodilatadora, se existia, se não existia. E também buscando a participação do T3 na modulação da atividade da homeostase redox. A homeostase redox é o que mantém o sistema das enzimas antioxidantes do nosso corpo em equilíbrio com os radicais livres que são formados a todo tempo. Eu já falei aqui para vocês em outros vídeos sobre o efeito antioxidante, as moléculas antioxidantes, substâncias antioxidantes, o bem que isso faz para o nosso organismo. Porque a todo momento nós temos radicais livres sendo formados no nosso corpo. E esses radicais livres, quando em excesso, eles são capazes de gerar um dano chamado estresse oxidativo. O estresse oxidativo, já se sabe, que ele interfere diretamente na dilatação e na contração dos vasos. Então, obviamente, uma substância que controla o estresse oxidativo, que controla a produção de radicais livres, vai ajudar nessa manutenção, nesse controle da dilatação e da contração do vaso sanguíneo. E algumas das enzimas com função antioxidante são a sódio, que é a superóxido de esmutase, e a catalase, que foram verificadas nesse estudo. Além disso, também nós avaliamos a NADPH oxidase, que é uma enzima que tem um efeito oposto. Ela aumenta essa produção de radicais livres, ela aumenta esse estresse oxidativo. Então, o que foi visto nos resultados? Primeiramente, foi encontrado que sim, o T3 tem esse efeito vasodilatador. Então, ela é capaz de ajudar na dilatação do vaso sanguíneo. E também foi capaz de impedir a contração do vaso, quando este foi estimulado com uma substância que estimula a contração. Vive não é a mesma coisa? Não. Um ponto é a substância poder dilatar um vaso, e outro ponto é a substância poder ser capaz de impedir a contração do vaso, quando esse for estimulado para isso. Então, são duas situações diferentes, e ela se mostrou bem positiva para isso. Um outro ponto ainda, bem interessante, foi essa questão, essa ação antioxidante vista da T3. Por quê? Porque ela foi capaz de aumentar a produção, a atividade da sódio, do peróxido de desmutase, e também da catalase, fazendo com que a ação, o efeito antioxidante fosse maior. Somado a isso, ela ainda foi capaz de diminuir a a ação da NADPH oxidase. Então, em resumo, além de aumentar a ação das substâncias antioxidantes, ela foi capaz de diminuir a ação da enzima, que aumenta o estresse oxidativo. Se mostrando bem positiva. Por que isso é importante, Vive? Você pode estar pensando. Você pode estar se perguntando por que isso é importante. Porque mostra que um problema na tireoide, que não for tratado de forma adequada, vai, daqui 10, 20, 30 anos, gerar problemas na sua circulação. Vai gerar problemas no seu sistema cardiovascular. E em outros mais. Aqui, apenas no estudo, nós abordamos o sistema cardiovascular. Muito mais o vascular do que o cardio, inclusive. Mas estão interligados. Essa é a parte mais importante aqui do nosso vídeo. Problemas de tireoide devem ser tratados da forma correta. Porque isso vai impactar também nessa questão direta da atividade redox do nosso corpo. Claro que esse estudo não foi o primeiro, nem o último, eu espero, dessa linha de pesquisa. E novos estudos devem ser feitos, sim, para ajudar a melhorar o entendimento sobre isso. Melhorar o entendimento de como que essa via, qual é a via que a T3 age. Também tendo em vista, para aprofundar esse protocolo que foi utilizado, para aumentar o número amostral, porque o número amostral também interfere dentro de um estudo. Mas aqui nós já vimos que sim, a T3 é muito interessante para essa finalidade, com esses efeitos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse estudo que eu trouxe para vocês, e que eu tenho orgulho de dizer que eu participei diretamente dele. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.